Olha, um helicóptero da PM destelhou um prédio durante uma apresentação. Mário Augusto é o repórter. Alguém se feriu? Não bate, houve tumulto, mas ninguém se feriu. A aeronave estava fazendo um sobrevoo bem baixo quando passou por cima do prédio. As telhas voaram, assustaram as pessoas e atingiram um veículo que estava estacionado na rua em frente ao prédio. Por meio de nota, a assessoria da Polícia Militar se limitou a responder que está em contato com o proprietário do veículo que foi atingido. Esse incidente aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo Bate.